Como os rumores já apontaram recentemente, sim, galera, existe um novo Prince of Persia em desenvolvimento na Ubisoft e não é o caso do remake, né, de Sands of Time, não, tá? Este jogo que vocês estão vendo ao fundo é o The Rogue Prince of Persia, o novo jogo da franquia renomada e que muita gente adora, mas que ficou no congelador aí por muitos anos. Ao que eu posso ver, eu acredito que a Ubisoft, ela tá realmente animada em reviver o legado, pois ainda no início deste ano nós tivemos Prince of Persia The Lost Crown, né? Sabemos do remake de Sands of Time e eu não duvido que se esse remake fizer sucesso, quem sabe, né, tenhamos até o da trilogia toda ou mesmo um novo título naqueles moldes AAA, né? Bom, a convite da Ubisoft Brasil, a qual eu novamente agradeço muito por sempre me incluir nessas paradas tão legais, eu pude testar uma build em desenvolvimento por meia horinha apenas de The Rogue Prince of Persia, que é o primeiro título da saga focado em roguelike, galera. É, aquela mecânica, né, onde morrer faz parte do core do game e a cada nova run o cenário muda, suas escolhas também, novos caminhos se abrem e o seu personagem vai melhorando, melhorando, até que você consiga superar o último obstáculo que te fez reiniciar o ciclo. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês como foi essa minha muito breve experiência e o que eu senti durante a sessão. Basicamente, primeiras impressões aqui, né? Eu pude testar aqui em casa mesmo, aliás, graças a esse sistema que há alguns anos a Ubisoft tem feito para que consigamos jogar os seus futuros lançamentos remotamente, mas com a qualidade e desempenho, como se estivéssemos jogando no nosso PC nativo. Foi bem legal e bora conversar, tá? Mas antes, se for sua primeira vez aqui no canal, se caiu aqui do nada e ainda não me conhece, prazer. Seja muito bem-vindo, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Prazer em te receber hoje. Eu espero que você possa curtir tanto tudo que nós fazemos aqui, a ponto de se tornar família, se inscrevendo também ainda hoje. Um salve e um abraço a mais que apertado a todos os veteranos de casa e, como sempre, meus agradecimentos pelo apoio, galera. Essa ajuda e energia positiva que vocês mandam pra mim todos os dias, acreditem, faz a diferença sim. Bom, pessoal, The Rogue Prince of Persia, jogo de plataforma e ação 2D, ainda não está pronto, mas está sendo desenvolvido com muito carinho pelo estúdio Evil Empire, que provavelmente você não conheça, mas acredito que você conheça pelo menos o jogo deles mais famoso, né? Eles quem desenvolveram o Dead Cells, aquele jogo pixel art de plataforma que é um baita sucesso. Bom, agora, em parceria com a Ubisoft, eles estão desenvolvendo The Rogue Prince of Persia. Uma nova roupagem, né? Um novo estilo dentro da franquia e que, aparentemente, pelo pouco que eu testei, olha, o saldo vai ser positivo. Ao menos, pra mim, foi. Antes de qualquer coisa, pessoal, deixa eu tentar situar vocês aqui e se eu conseguir lembrar tudo que eu anotei, né? Mas, basicamente, pelo que eu entendi da história, né? O povo da Persia está sendo atacado por Hunos que usam magia, tal, pra corromper tudo que eles encontrarem no meio do caminho. A gente vai assumir o papel desse personagem principal, que, se entendi direito, quando o bebê, ele ganhou um pingente mágico que tem o poder de ressuscitá-lo no último lugar que ele esteve seguro. E por conta disso, né? Por ter essa habilidade, essa vantagem de retornar à vida, ele passou muito do seu tempo, desde criança até a vida adulta, tal, aprontando a rodo e, naturalmente, aperfeiçoando suas habilidades de parkour, saltos e combate também, né? Afinal, se alguma coisa desse errado, bom, ele, né, estaria de volta no último lugar em que esteve safe. Não ficou muito claro pra mim, porque algumas coisas foram ditas, assim, bem rápido e eu também, né, escrevendo o mais rápido que eu conseguia, tal. Mas me parece que, por conta dessas aventuras diversas dele aí, algum dia lá ele acabou fazendo uma cagada que resultou no ataque que agora tá desenrolando na região. Então, meio que se sentindo responsável por todo esse desastre, ele precisa agora reconquistar os amigos, salvar a realeza e descer o cacete nos invasores, né? A premissa do game é essa, você é um cara que tem um pingente que pode fazer com que você ressuscite no último lugar que você esteve salvo. Então, achei bem legal esse lance da lore que eles colocaram pra explicar a mecânica do roguelike no jogo. Quanto ao gameplay do game, eu sinceramente gostei bastante e os motivos foram diversos também, né? Primeiro, que eu sou da década de 80, 90, né? É época dos primeiros Prince of Purge de plataforma. Então, pra mim, pro meu eu particular, né? Ver mais jogos da saga nessa pegada de plataforma como os originais, me deixam aí num estado legal de nostalgia, né? Bons tempos na casa dos meus pais, jogando no Pentium 166 e me divertindo horrores, tá ligado? Então, é bacana. E em segundo lugar, porque o jogo, né? Realmente tem muito de Prince of Purge. Temos aqui as poções de cura, temos como correr pelas paredes e escalar também. Pude ver, nesse pouco tempo, que existem armadilhas como aquelas que se a gente pisar e ficar muito tempo no lugar, certamente vão quebrar e a gente vai cair num monte de espinho, bem Prince of Purge isso aí, né? Entre outras também. O jogo em si, ele é muito fluido, responsivo, o combate é bem simples, mas funciona, né? E tem seu próprio desafio, já que os inimigos também possuem suas habilidades, como bombas que causam ataque em área, eles têm golpes fracos, fortes, inimigos que possuem barrinha extra de proteção, que nos faz ter que quebrar antes essa barrinha pra depois sim tirar o life. E falando assim, pode até parecer não ser grande coisa, mas fazer isso com dois, três inimigos se cercando. Um com bomba, outro com espada, outro com uma barrinha extra, sendo que do lado você tem um precipício com um espinho e do outro lado uma ladeira. Então, é, é gostosinho passar um perrenguinho aqui, tá? Se o perrengue for muito, dá pra afastar os inimigos usando um chute, que ele dá exatamente pra mandar os adversários longe. E isso me salvou várias vezes. Dá pra pular também e descer pressionando um botão que faz com que o personagem se jogue rapidamente pra cima dos inimigos durante o salto, é bem legal. O jogo, ele traz aquela clássica mecânica de roguelike na qual você vai, né, se deparar com escolhas no meio da sua run pra definir se vai continuar com a arma X ou Y, se pretende usar um buff contra fogo ou veneno. Um lance que eu gostei também foi poder testar durante a sessão várias armas, né, cada uma delas mudam completamente o ataque e o peso com que o ataque é dado. Teve um momento que eu peguei um marretão violento que, embora mais lento que os demais, causava um dano muito mais significativo, como já esperado. Esse tipo de coisa pode ser um fator determinante pro resultado de uma run ou outra, né? Ah, e antes que eu me esqueça, cada arma tem seu ataque carregado único também, que obviamente causa um dano mais cabreiro nos adversários. Então, cada vez que eu tentava, né, cada vez que eu trocava de arma, seja duas adagas ou uma espada ou marretão e tal, eu usava esse ataque carregado pra ver o resultado nos adversários. Existem locais secretos pra entrar e encontrar tesouros e também portais que fazem viagem rápida, né? Eles podem te levar de volta a lugares que você já passou, caso você queira tomar um caminho diferente, né? Afinal, é um roguelike e os caminhos mudam. Voltar a um ponto, se notar que o caminho escolhido não é o ideal, ajuda, né? Então, esses portais aí são bacana. No final da minha jogatina, eu enfrentei o único boss daquela build e não, eu não passei de jeito nenhum, cara. Eu cheguei nele umas três vezes e morri todas elas. Ao morrer como core do gênero, né, como já falei, né, aqui você volta também lá no início, né, a um lugar seguro, né, segundo a lore do game e tal, onde você pode recomeçar, sabendo que está mais experiente, com buffs permanentes e um novo caminho pra percorrer, que talvez possa te levar até mais rápido pro final, pro boss, né, como também pode demorar mais. Vai das suas escolhas. Quanto aos gráficos, é isso que você tá vendo, né? Eu, particularmente, me senti jogando um game de plataforma da hora da aventura, tá ligado? É um traço bem simples, que parece até manual, mas com identidade própria, que te cativa exatamente por isso. O jogo, ele não tem vergonha de te falar, olha, eu me pareço um desenho de criança, e é isso mesmo, cai dentro, saca? Ele me ganhou com aquele sentimento de, olha, que fofinho, será que é gostoso também? E sim, é gostoso também. Eu acho que, talvez, né, mais tenha, o que mais tenha me cativado foi o gameplay em si do que qualquer outra coisa, né? E acho que outras pessoas vão se identificar dessa maneira também. Claro, existem pessoas e pessoas, né? Existe gente que curte algo mais minimalista e gente que gosta só de jogos com gráficos muito realistas, né? Que só por ver a arte desse game não vai querer jogar. Mas se eu puder te inspirar, tenta, teste, tá? Quando possível, teste. Eu digo isso porque eu sou uma dessas pessoas que gosta de jogos mais realistas e tal. Mas algumas coisas diferentes podem acabar cativando, sei lá. Pode ser um jogo pra você, como pode não ser, mas é legal testar pra então sim dizer com propriedade o porquê você gostou ou não gostou. Por ser tão simples, graficamente falando, eu torço até pra que ele chegue nos dispositivos mobile também. Porque, com certeza, eu gostaria de jogá-lo no meu celular durante uma viagem ou outra. Claro, joguei pouco, mas o pouco que eu joguei, eu gostei, né? Então sim, jogaria no celular também. De tudo que eu vi, sem medo de errar, uma das coisas que mais me cativaram aqui foi a trilha sonora, cara. Eu ouvi duas ou três apenas durante a minha sessão, que foi muito breve, como eu falei. Mas foram, assim, o suficiente pra ficar na cabeça por horas naquele dia. Porque são melodias que repetem bastante as mesmas notas e batidas, que acabam inconscientemente grudando, né? Gostei bastante e fico ansioso pra ouvir as demais. Uma parada que eu achei diferente é que o game vai ser moldado junto da comunidade, pelo que eu entendi. Ao menos, né? É o que parece ser o desejo dos desenvolvedores. O jogo vai ser lançado como em acesso antecipado pra geral na Steam, ou seja, pra PC no dia 14 de maio, mês que vem. E ao longo do tempo, eles comentaram que vão adicionar novos inimigos, novas armas, bosses e, obviamente, melhorias diversas também com o feedback da galera. Até o momento que eu tô produzindo essa preview, claro que não existe nada publicado ainda pra eu colocar aqui. Mas agora, saindo desse vídeo, dê uma olhada lá na Steam, né? Pra ver se já aparece uma página do jogo, tal, pra gente colocar na lista de desejo. Se tem valor, qual é esse valor, porque eu não faço ideia também, tá? Bom, eu acho que vai ser dessa forma, então. Acesso antecipado na Steam e vai se manter por lá dentro de um período em que eles vão adicionando coisas até lançarem uma versão final do jogo pra outras plataformas. Ao menos, é o que eu entendi, é o que eu acho, tá? Se depois, né, eu entender que existem mais detalhes do que eu tô falando aqui, fiquem tranquilos que eu vou adicionar essas possíveis novas informações no comentário fixado logo abaixo, tá bom? Então, galera, conclusão é o seguinte, por hora, o que eu posso dizer pra vocês é que é um jogo que me pegou de surpresa. Eu não tava esperando um outro Prince of Persia tão próximo de The Lost Crown, e de verdade, eu tô torcendo pra que ainda tantos outros jogos da saga apareçam em formatos e estilos diferentes que nos surpreendam tanto quanto o The Rogue fez. Afinal, você tava esperando um Prince of Persia roguelike, né, feito pelo estúdio de Dead Cells? Bom, eu não tava, nem sonhando, tá ligado? Então, assim, Prince é uma franquia grande e que, se Deus quiser, e a Ubisoft também, pode voltar em evidência. Sobre esse jogo, o Rogue, ele mais me agradou como desagradou. Como eu falei pra vocês várias vezes aqui nessas primeiras impressões e repito, eu gostei, né? Por hora, eu achei um jogo bonitinho, gostosinho e que me faz querer jogar mais. Não dá pra dar uma opinião carimbada ainda, porque, como eu falei, foi um teste muito rápido. O teste mais rápido que eu fiz na minha vida, né? Só meia horinha. Mas o que eu senti nessa meia horinha, nesse pequeno tempo, está representado no vídeo que você acabou de assistir, beleza? Eu termino agradecendo a Ubisoft mais uma vez por esse tipo de convite. É sempre muito significativo pra mim e pros meus inscritos conseguir apresentar um conteúdo antecipado. E eu agradeço também, né, obviamente, você que esteve aqui comigo até agora também. Do que você ouviu e viu? Me diga nos comentários. É um jogo que você pretende jogar? Te chamou a atenção? Não chamou, né? Vai jogar dependendo do valor, né? Desde já você já decidiu que não vai jogar sem ao menos testar? Enfim, mano, comenta a sua opinião. O que você achou disso tudo que eu tô doido pra saber, beleza? Um beijo no coração, sucesso. Quando o jogo sair, uma versão mais robusta e eu jogar mais dele, traremos sim uma review completa. Aí sim, com horas de gameplay, com uma opinião mais formada e tal. E aguardo vocês lá também, tá bom? Valeu, galera! E aguardo vocês lá também, tá bom? Tchau, tchau. E aí Obrigado.